Hoje é aqui conversando com você sobre marketing político para ajudar você a entender como é que se faz uma campanha política, como é que se chega aí na alma do eleitor e a gente está aí pertinho das eleições, você já tem o seu candidato? Como é que você tem feito a sua escolha? Você está sendo influenciado pelo marketing ou você está olhando a história desse candidato? Como disse aqui o Robson, muitas vezes a gente tem novidades aí no pedaço, no mundo político, mas a gente tem aquelas pessoas que já vêm aí várias reeleições e estão se mantendo no mundo político. Nessa reta final de eleições, a gente pode esperar ou deve esperar grandes mudanças de estratégias? Veja, a estratégia é uma ferramenta que deve contar, se boa, deve contar com enorme flexibilidade. Você monta uma estratégia no início de uma eleição, sabendo que ao final da eleição você pode estar noutra. Você pode ter variado tanto essa estratégia que já, num primeiro momento, você não reconheceria aquela primeira que você traçou. E é para isso mesmo, nós precisamos ver, andar de acordo com os movimentos que estão acontecendo na realidade. A estratégia é só um mapa. Eu gosto muito da metáfora do mapa. Nós montamos um mapa aqui e queremos chegar do ponto A ao ponto B por essa via que traça essa ligação AB aqui. Mas se há uma obstrução no meio, eu vou ter que mudar, eu vou ter que fazer desvio, eu vou ter que fazer correções de rumo e posso chegar por outro lado, por outro caminho. E a hora é essa agora, né? Porque é reta final, quem quer chegar lá tem que olhar e tem que ir. A grande mudança que nós vimos em termos de eleição presidencial foi a fatalidade do Eduardo, da questão do avião. A Marina tinha aproximadamente 20 e tantos milhões de votos na outra eleição. O Eduardo estava com alguma coisa, isso dava mais ou menos 20%, pouco mais, pouco menos. O Eduardo tinha 8% de intenção de votos. O que aconteceu? Quando o Eduardo leva a Marina para a campanha dele, é óbvio que ele está levando a Marina, intencionando que esses simpatizantes da Marina adotem o projeto do Eduardo. E isso parece que não estava acontecendo. Parece que a Marina não conseguiu converter os votos dela para o Eduardo. Portanto, aqueles votos de Marina eram de Marina. Quando há a fatalidade do Eduardo, acontece um fenômeno inverso. Os votos do Eduardo se convertem para a Marina imediatamente. Quase que imediatamente. Por isso que dá o salto e todo mundo se assusta. Ah, veja aí a Marina e tal. Então, não é uma coisa para se assustar. O que ninguém podia esperar era o acidente aéreo. É verdade, é verdade. Então, mais ou menos essa primeira posição, num primeiro momento, o que você tinha que ver? Bom, vamos ver agora se a Marina consegue viabilizar uma proposta, porque tem que lembrar que a campanha não era da Marina, a campanha era do Eduardo, a equipe era do Eduardo, os planos eram do Eduardo. Então, ela teve que entrar e fazer as correções com o trem andando. Não dava para parar, consertar tudo e fazer. A eleição já tinha sido iniciada. Mas o fato é que mudou completamente o panorama político, deu uma reviravolta completa nessa história. O cenário foi mudado, não tenho dúvida. A gente, por tradição mesmo, o Brasil tem tradição de vice assumir. E ele não chegou nem a ser presidente, mas automaticamente a vice-candidata teve que assumir essa empreitada em função da fatalidade. Agora, o cenário vai mudando. Hoje, percebe-se que o candidato de oposição, o Aécio, ele ataca mais do que se defende. Porque, de acordo com as informações que vêm saindo dos escândalos, ele aproveitou esse gancho e está se fazendo, utilizando desse cenário para poder atacar mais. Agora, diz uma coisa, o que está acontecendo em termos de Rio de Janeiro, que ele virou um foco das atenções dos presidenciáveis, todo mundo aí interessado em Rio de Janeiro, vindo para cá, fazendo campanha aqui. Qual é o Borogadó? O Rio de Janeiro está em grande fase, né? Mas esse tipo de presença na história política... Sempre foi, né? Sempre foi Rio de Janeiro, São Paulo e Minas. É o terceiro colégio. Rio de Janeiro, São Paulo e Minas. Sempre foram os três colégios principais, né? Que ditavam a tendência das eleições. E você ia buscar reforço, então, na Norte, Nordeste e na Sul, né? E no Centro-Oeste. Você ia buscar depois. Até porque é onde você tem a maior concentração de eleitores, né? Nessas três regiões. O que eu acho que é interessante é que o Rio de Janeiro está vivendo um momento de virado, um momento de recuperação já há alguns anos, não é? Recuperação econômica, recuperação das condições sociais, a questão da criminalidade controlada. Não é que esteja perfeito, não é que esteja maravilhoso. É a autoestima mesmo, né? E a autoestima do Rio de Janeiro também sobe, né? Com isso tudo. Então, é natural que seja palco, um dos palcos importantes para se trabalhar a eleição. Mas não vai se resumir aqui, não, né? Eles vão ter que buscar o resultado lá nos outros estados rapidamente, né? Lembrar que o posicionar, o que houve de real alteração nessa questão era que se esperava uma disputa entre o Eduardo Campos e o Aécio para tentar chegar no segundo turno junto com a Marina, não é? Isso que mudou. Mas a condição inicial está mantida. A Dilma continua na frente pelas pesquisas de intenção de voto. A Marina consegue se aproximar muito do patamar da Dilma e o Aécio não conseguiu deslanchar. Daí o que o professor acabou de lembrar. Ele foi obrigado a mudar o discurso da eleição. Ele vinha com o discurso progressista, aquela coisa toda, e agora ele entra com o discurso um pouco mais agressivo, atacando um pouco mais as posições. Isso é mudança de estratégia. É uma mudança de estratégia de discurso, porque ele sabe que agora falta pouco tempo e ele precisa encostar nas duas. Até que ponto o uso de figuras importantes, nacionais de destaque, elas efetivamente ajudam nas campanhas, ajudam a dar vitória a um candidato? Sem citar nomes. Sem citar nomes. Tem alguns candidatos a proporcionais que eles buscam os padrinhos políticos e não é difícil se passar nas avenidas e ver o prefeito junto com o candidato, enfim. Eu acho que aquilo dali, ele espelha a imagem dele, ele consegue uma aura de parceria, de convergência. E tem outros que buscam afinidade por outros caminhos. Eu acho que quando se tem o público e esse personagem vai agregar a campanha, eu não vejo nenhum tipo de problema. Ele agrega valor mesmo, ele consegue trazer votos, ele consegue... Eu acho que sim. É óbvio que a gente tem casos de rejeição, né? Claro que a gente tem, mas eu acho que no âmbito geral, eu acho que ele agrega. É uma das ferramentas mais antigas da publicidade, né? A peça, o anúncio testemunhal. Eu pego, eu sou produto, para não falar o nome da marca, né? E aí eu preciso agregar alguma respeitabilidade a essa marca ou alguma coisa, eu chamo o Pelé para fazer, dar um testemunho sobre aquele produto. Então, o que que está baseado nisso? Está baseado em que o Pelé é uma pessoa que tem muitos admiradores, que tem respeitabilidade e credibilidade. Então, quando o Pelé diz que aquele produto é bom, ele consegue agregar imediatamente uma série de valores que são dele, Pelé. Então, ele empresta esses valores dele, Pelé, para o produto. Então, é uma técnica das mais antigas da propaganda e funciona muito bem na política e na eleição. O bacana é porque, assim, tem gente que, falando de produtos, né? Para a gente ficar no genérico mesmo. Muitas vezes, a pessoa que faz aquela propaganda, ela tem esse tipo de responsabilidade. Como ela sabe que ela vai transferir valor, ela só faz propaganda de algo que seja bom, né? É, porque ela sabe que ela está emprestando imagem. E, às vezes, aquilo flui, ela não está preocupada com isso, ela está preocupada só com grana, e aí ela vai lá e faz propaganda de algo que pode ou não pode ter. E, tecnicamente, o que vai para um lado, vai para o outro. Perfeito. Infelizmente. Essa credibilidade que eu empresto ao produto, se eu cometi um engano e o produto se revela um mau produto, o descrédito do produto passa para mim. Aham. Então, como é que você foi dar um testemunho sobre esse produto? Então, o descrédito do produto passa... Isso, em termos de campanha eleitoral, também funciona assim? Exatamente assim. Exatamente assim. O que se tem que tomar cuidado é exatamente na estimativa da capacidade de transferência dessa credibilidade de um para o outro. Ou seja, quando o Lula apoia a Dilma, o que é importante a gente saber para tomar a decisão e ver se é isso que nós vamos fazer, tem que tentar compreender o quanto que o Lula tem de capacidade de transferência dessa credibilidade dele para outra pessoa. Aham. E não vai ser igual. Para Dilma tem um índice, para o João da Silva tem outro índice, para a Mariazinha tem outro índice. Perfeito. Então, nós temos que acompanhar isso, fazer as medições, testagem, testagem. Olha a pesquisa aí de novo. Testagem, pesquisa. Isso aí. Vamos para o nosso último intervalo já. O tempo já acabou. Vamos para o intervalo e a gente volta já já para as nossas considerações finais. Tá bom? Vamos lá. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus para mim.